E a guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua e tem sido lamentável acompanhar essa tragédia. Se para nós que estamos ligados indiretamente é difícil, imagine para quem veio de lá e deixou familiares na zona de conflito. Estima-se que quase 600 mil descendentes de ucranianos vivem aqui no Brasil, sendo a maior parte localizada no Paraná. Para saber como essas pessoas têm acompanhado essa guerra, vamos falar agora ao vivo com o Felipe Oresten, presidente da sociedade ucraniana aqui no Brasil. Presidente, boa noite ao senhor. Muito boa noite. Como é que o senhor está acompanhando essa guerra? Cada dia nós acompanhamos a guerra com uma aflição muito grande. Tentamos contatos com as pessoas que estão lá, vamos acompanhando pelas imprensas, pelos canais oficiais do governo e sempre com muita aflição, com uma esperança que jamais morre de que essa guerra tenha um fim e tenha um fim o quanto antes. Nós sabemos que vidas já foram perdidas e que muita coisa vai ter que ser reconstruída, mas nós acreditamos que a Ucrânia não há de morrer, com certeza. Presidente, o senhor tem muito parente lá? Eu tenho primos morando lá, eu tenho muitos amigos que estão principalmente na região da capital da Ucrânia, em Kiev. E nós temos tentado contatos com eles aí. O senhor tem conversado com eles? O que eles estão dizendo para vocês? Cada dia é um dia diferente. Sinceramente, nos últimos três dias tem sido muito difícil de fazer contato com alguém, seja por redes sociais, telefone. Então, desde o último domingo é praticamente impossível. Mas nós estamos acompanhando o dia a dia deles, vendo os deslocamentos para onde eles estão indo, quando eles nos informam, né? Porque eles têm muito medo de dar essa informação de para onde eles vão. Então, são essas as informações e, pelo menos, para aliviar o coração de cada um que está aqui e saber se eles estão bem. Presidente, o senhor teve algum amigo ou algum parente que ficou ferido ou mesmo perdeu a vida nesse processo de guerra agora? Temos amigos que ficaram feridos, sim. Perder a vida, nós não temos informações, nós sabemos de redes de contatos. Por exemplo, na área artística, que é onde nós atuamos aqui em Curitiba, com o nosso grupo folclórico. de alguns artistas, de alguns grupos lá na capital que foram para a guerra, que acabaram se machucando, que acabaram perdendo a vida. Não amigos, mas contatos que nós temos. Quando o senhor conversa com essas pessoas conhecidas, parentes, lá na Ucrânia, eles estão tendo alimentos, estão tendo água ou isso já está acabando? Eles têm bastante dificuldade com energia elétrica, eles têm bastante dificuldade com aquecimento já. Eles não falam a respeito de comida, a gente sempre pergunta se eles estão precisando de alguma coisa. Existe um suporte de brasileiros que está na Polônia, né? Então, a gente procura saber se eles estão bem, se está tudo certo, para que a gente possa, eventualmente, tentar interceder de alguma forma que a gente possa. Presidente, a Ucrânia resiste, mas há uma diferença muito grande do poderio militar da Rússia em relação à Ucrânia. E aí, como é que, na opinião do senhor, isso pode terminar, se não houver outro tipo de ação mais dura? Qual que é a perspectiva do senhor? Como eu falei, a nossa perspectiva é que, sendo muito sincero e muito frio, às vezes, é que muita coisa ainda, muita água ainda tem para rolar. Infelizmente, nós vamos ter muitas perdas ainda, mas nós temos muita confiança de que o povo ucraniano, como um povo resiliente, há de passar por cima dessas perdas, como passou em toda a sua história. Realmente, como você falou, é uma diferença monstruosa de poderio militar. Mas nós temos a população está unida com o exército, então nós não temos só o exército ucraniano. Nós temos a população, nós temos a comunidade mundial unida, não os exércitos mundiais, infelizmente. Mas acredito que todo esse poder junto há de resultar em algo positivo. Presidente, obrigado, boa noite ao senhor. Agradeço o espaço, muito boa noite. Eu quero encerrar essa entrevista agora vendo de novo essas imagens do horror que propõe uma guerra. Dá uma olhada aqui, gente. É isso, é o absurdo da ganância da questão do poderio militar de uma invasão a outro país. Que essas imagens sirvam de reflexão para nós durante o resto de nossas vidas, porque a guerra não existe, ela não pode existir, é o último recurso e, nesse caso, aqui, infelizmente, está acontecendo. E é de uma tristeza sem tamanho.